Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está ativando todas as permissões de funções de dentro do aplicativo YouTube no seu celular. Que permissão seria essa? Microfone, arquivos e mídias, localização e entre outras permissões que são possíveis você estar acessando dentro do aplicativo YouTube no seu dispositivo. Então o que você vai estar fazendo para acessar e estar permitindo essas funções dentro do seu aplicativo? Você vai vir até as configurações do seu celular. Logo após isso você vai vir até em apps. Dentro de apps você aperta em ver todos os aplicativos. Logo após isso você vai estar rolando todas essas opções até encontrar o aplicativo YouTube. E aqui no aplicativo YouTube vai aparecer informações do app. Então você vem até em permissões. Dentro de permissões vai ter permitido e não permitido. Que no caso seria ativado e desativado. Então todas as minhas funções estão desativadas e eu vou estar ativando elas. Apenas selecionando elas e colocando em permitir o acesso do app. Ou então da permissão. Permitido durante o uso do app. E vou selecionando cada uma dessas opções e colocando permitir. Selecionando localização, permitir, microfone, permitir e por último telefone e coloco permitir. Pronto. Após ter selecionado cada uma dessas opções e funções e ter colocado permissão. Já posso estar utilizando essas funções normalmente aqui dentro do meu celular. Microfone, câmera, contato, localização e entre outras configurações e funções que vai ter aqui para você estar ativando a permissão. Então no mais era só isso. Espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal. E se não for inscrito ainda, se inscreve aí. Ativa o sininho de notificação. E deixa aquele seu like que é para estar contribuindo com a família. E compartilhe com seus amigos. Até a próxima família JTEC Phone. E compartilhe com seus amigos.